Esse vídeo foi patrocinado pela Doppel Store. Eles estão fazendo uma promoção de Black Friday exclusiva para os inscritos do Ciência Todo Dia e tudo o que você precisa fazer é clicar no link que está na descrição. Já é quase 2019. Nesse ponto da história, você provavelmente já sabe o que são bitcoins. Se você interpreta elas como moedas mágicas virtuais, sem nenhuma aplicação no mundo real ou algum valor real, eu tenho algumas notícias. Em 2008, um artigo chamado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa, foi publicado anonimamente por um sujeito chamado Satoshi Nakamoto, cuja identidade até hoje continua um mistério. Naquela época, quase todo o comércio na internet era feito através de instituições financeiras, que serviam como uma espécie de plataforma confiável para mediar os pagamentos. Isso funciona por causa da confiança que nós temos nessas instituições. E praticamente todo o comércio do mundo moderno, e isso inclui a internet, é feito dessa maneira até hoje. A sua assinatura do Netflix? Você provavelmente usou um cartão de crédito. que passa por verificação de uma instituição financeira, que provavelmente é o seu banco. E não é à toa que as coisas funcionam assim. Imagina que horror que seria vida se toda vez que nós fôssemos comprar alguma coisa na internet, nós tivéssemos que entrar no site e combinar com o vendedor uma forma de pagamento diferente. Moço, quanto custa essa assinatura do Netflix? 30 reais. Ok, eu posso pagar com esse meu druida level 120 no World of Warcraft? É... é claro que não. Eu só aceito paladinas. Mas esse sistema financeiro, embora seja funcional para a maioria dos casos, possui alguns problemas. Primeiro, o custo das transações é maior do que o verdadeiro custo de um produto ou serviço. Sendo simplista, uma compra que você faz no seu cartão envolve uma instituição financeira, que nesse caso provavelmente é um banco, os funcionários do banco e os funcionários da loja. Novamente, isso sendo simplista. Como a comida dessas pessoas que trabalham nessa área não aparece magicamente na mesa delas, elas precisam de um salário. E você paga isso com taxas, juros e impostos. Então os 25 reais que você pagaria por um serviço, agora viraram 30. E só lembrando que esses valores foram totalmente inventados porque isso é só um exemplo. Bitcoins conseguem resolver isso empregando um sistema financeiro de pessoa para pessoa. Você precisa comprar um produto ou um serviço? Tudo bem, envia o dinheiro diretamente para a pessoa. Dessa maneira você elimina a necessidade de funcionários, bancos e todo o custo associado. Tudo bem, existe uma pequena taxa de mineração na rede Bitcoin, mas ela é tão pequena que é justo afirmar que o preço da sua transação volta a ser praticamente os 25 reais de antes. E o segundo problema do nosso sistema financeiro atual, baseado em confiança, é que a maior parte dos pagamentos são reversíveis. No Bitcoin não há necessidade de confiar em pessoas ou instituições para fazer transações, porque tudo é gerenciado por um algoritmo descentralizado, ou seja, nenhuma pessoa ou nenhum grupo de pessoas controla ele. E esse algoritmo também é de código aberto, e isso é muito importante, porque significa que qualquer um de nós pode ver, entender, estudar e aplicar. Isso de certa forma protege consumidores, mas também abre brechas para algumas coisas erradas, tipo fazer uma compra de um produto ou serviço, receber o produto ou serviço e reembolsar o dinheiro. Essas possibilidades deixam tanto os compradores quanto os vendedores inseguros, e a necessidade de uma instituição financeira para garantir a segurança e a confiança para ambos os lados aumenta, e com isso os custos voltam a aumentar. Bitcoins tentam resolver esse problema transformando todos os pagamentos em pagamentos não reversíveis, ou seja, uma vez que você envia o dinheiro, não tem mais volta. Isso protege vendedores de fraudes, porque um comprador não pode mais pegar o dinheiro de volta, e com alguns ajustes ao sistema, tipo um agente de custódia que fica com o dinheiro até ambas as partes darem um ok, o consumidor também está em segurança caso o vendedor não entregue o combinado. Ok, isso é muito bonito e etc, mas como que essas moedas mágicas virtuais podem ter valor na vida real? Bom, até 2010 elas não tinham valor na vida real. As pessoas já tinham bitcoins, mas elas nunca haviam sido trocadas por coisas na vida real, então não era possível estabelecer um valor correspondente das bitcoins na vida real. Mas isso mudou quando, ainda em 2010, alguém resolveu trocar 10 mil bitcoins por uma pizza. Agora bitcoins de fato valiam alguma coisa na vida real. 0,0001 pizza. O lado ruim é que se essa pessoa que comprou a pizza tivesse simplesmente segurado essas bitcoins até hoje, elas hoje valeriam 246 milhões de reais. Desde o seu início, bitcoins estiveram cada vez mais nas notícias. O preço sobe, abaixa, sobe e abaixa. Uma bitcoins já chegou a explodir e valer 74 mil reais em 2017, mas hoje o preço está em torno de 24 mil e 500 reais. Alguns adeptos e entusiastas das criptomoedas dizem que um dia bitcoins serão a moeda mais valiosa e usada no mundo, enquanto investidores mais conservadores dizem que elas não são seguras e é perigoso demais investir. Mas vamos ser críticos por um momento. Não faltam exemplos históricos de pessoas que tentaram prever o futuro e falharam miseravelmente. Uma inovação ou tecnologia feita hoje pode mudar drasticamente tudo o que nós tomávamos como garantido. E com isso, todas as nossas previsões do futuro vão por água abaixo. Bitcoins serão a moeda do futuro? Eu acho difícil afirmar com certeza. Talvez elas sejam, e isso seria magnífico, ou quem sabe elas sejam a precursora de um sistema financeiro ainda melhor. De qualquer maneira, bitcoins merecem todo o crédito por terem nos mostrado a aplicação de uma tecnologia que, sim, vai mudar a maneira como fazemos várias coisas no futuro. Blockchain. A tecnologia de blockchain muda totalmente o nosso atual sistema financeiro com base em confiança. Porque ao invés de termos um agente intermediário como os bancos, que nos dão segurança sobre as nossas transações, o blockchain permite que façamos tudo sem uma autoridade central. As implicações disso são insanas e abrem pretexto para uma nova era da internet e provavelmente da sociedade. Pessoas que estão excluídas do nosso sistema financeiro atual poderiam fazer parte dele, porque não possuiriam mais todas as barreiras para criar uma conta num banco, por exemplo. Para entender melhor como o blockchain funciona, vamos analisar o exemplo das bitcoins. Elas não são uma moeda centralizada. Ou seja, as informações de transações não são processadas nem ficam armazenadas em grandes bancos ou instituições financeiras. Ao invés disso, elas ficam armazenadas em uma vasta rede de computadores privados ao redor do mundo que estão armazenando esses dados e computando novas transações a todo momento. Lembram da pequena taxa de bitcoin que eu falei no começo desse vídeo? Pessoas como eu e você podemos fazer parte dessa rede de computadores e ganhar bitcoins em troca de processar e validar transações financeiras. Isso é o famoso minerar bitcoin. De uma maneira simplificada, todas as transações do mundo das bitcoins são computadas em uma sequência de blocos. Daí o nome blockchain, que em português ficaria algo como corrente de blocos. Vamos supor que eu queira fazer um pagamento de R$10 pela internet. Nem todo mundo tem cartão de crédito, então, ao invés de eu imprimir um boleto que demoraria dias para ser aprovado pelo meu banco, eu informaria a rede de computadores que eu realizei um pagamento e que o balanço da minha conta deve diminuir R$10 e a da pessoa que vai receber o dinheiro aumentar R$10. A informação dessa transação é, então, agrupada em um bloco com todas as outras transações de bitcoins dos últimos minutos e esse bloco é enviado para todos os computadores da rede, sem exceção, verificarem a validade dele e, então, aprovar esses blocos. E se eu mentisse, dizendo que eu tinha R$10, só que eu não tivesse? É aqui que entra a parte da corrente de blocos. Uma vez que as transações são aprovadas pelos computadores da rede, elas são imutáveis. Todas as últimas transações dos, digamos, últimos 10 minutos são agrupadas em um bloco e esse bloco é, então, computado como um todo. É daí que vem a parte bloc do nome. E todo novo bloco de transações referencia o último bloco, criando uma espécie de corrente entre eles, uma história das transações mundiais. Todas as transações de bitcoins do mundo estão salvas para sempre nessa corrente de blocos. Para fraudar o sistema, você precisaria alterar os blocos antigos. E para fazer isso, você precisaria controlar pelo menos 50% de todos os computadores dessa rede mundial. E isso é praticamente impossível. Só para comparação, em 2015, essa rede de computadores que processava as transações de bitcoins tinha mais poder computacional do que os nossos 500 melhores supercomputadores do mundo somados. Então, para todos os efeitos, é seguro dizer que, uma vez que uma transação é aprovada por essa rede de computadores, ela estará para sempre salva e segura. E é por causa dessa característica da tecnologia de blockchain que bitcoins são consideradas tão seguras. E, além disso, bancos e instituições financeiras podem decretar falência, embora isso seja bastante raro para os maiores bancos e instituições financeiras. Só que, ao mesmo tempo, bitcoins, por serem extremamente descentralizadas, não sofrem desse mesmo risco. Se uma pessoa dessa rede de computadores para de verificar transações, existem outras milhões de pessoas na rede que estão verificando transações. E o número de computadores nessa rede só aumenta a cada dia. Mas sempre veremos resistência à inovação, não importa de qual área nós estejamos falando. E bitcoins não são uma exceção. E elas estão mudando o nosso mundo. E eu espero e acredito que para melhor. Um dos maiores problemas da nossa economia mundial atual é que ela não é nada inclusiva. Pessoas são deliberadamente deixadas de fora. A ideia de descentralizar a economia, removendo meios de campo e permitindo que pessoas façam transações diretamente, de pessoa para pessoa, pode se mostrar como um grandioso passo rumo a uma economia inclusiva. E as coisas não param por aí. Blockchain, a tecnologia que permite a existência das bitcoins, se mostra cada dia mais útil com novas aplicações à nossa sociedade. Nós podemos estar nesse exato momento presenciando o surgimento de uma nova tecnologia que vai beneficiar a sociedade, permitindo negociações justas, uma economia mais democrática e inclusiva e, por fim, uma sociedade mais justa. Esse é o futuro, que está sendo desenvolvido agora, hoje, a todo momento, ao redor do mundo inteiro. Muito obrigado e até a próxima. Se você está precisando de camisetas incríveis como essa, para atualizar o seu guarda-roupa, a Doppel Store está fazendo uma promoção incrível de Black Friday. Você escolhe oito camisetas da loja e paga somente quatro. Mas corra, porque essa promoção só vale para o dia 23, que é a Black Friday. E o link para você participar está na descrição. Obrigado, Doppel Store, por patrocinar esse vídeo. Vejo vocês na semana que vem.